Música O convite é aberto a toda a população e é muito importante a presença da comunidade na audiência pública que vai discutir a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2019. O encontro está marcado para esta sexta-feira, às seis e meia da tarde, no Plenário da Câmara. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei anual, ou seja, todo ano os vereadores precisam analisar e votar uma nova proposta. A função dela é organizar e orientar as receitas e despesas do município para o próximo ano, uma espécie de previsão do orçamento. Fazem parte da LDO desde alterações na política de cargos e salários do município, ações nas áreas da educação, transporte e infraestrutura, por exemplo. E qual o papel da população nesse processo? A comunidade pode participar durante as audiências públicas, apresentando sugestões e propostas para a cidade. Essas sugestões são analisadas pela Prefeitura e podem ser incluídas no projeto. No caso da Câmara, os vereadores podem acatar as críticas da população e transformá-las em emendas. Além de representantes da Prefeitura, a audiência também conta com a participação dos vereadores, incluindo membros da Comissão de Economia e Finanças da Câmara. Durante o encontro, o público pode se inscrever para usar a palavra ou até mesmo apresentar documentos e dados que podem ser entregues às autoridades. Participe! Participe!